E aí amizados, beleza? Eu sou o Gebijo e eu tô aqui em mais uma parte de Pokémon Blue Eu consegui aqui todos os meus pokémons, essa daqui é a minha equipe definitiva E eu esqueci algumas coisas que eu vou ter que ir atrás delas agora Primeiro eu vou voltar lá pra... pera aí Vou voltar lá pra Filcha Pra pegar mais uma vara de pescar Porque eu vou capturar alguns pokémons nesse episódio Vamos pra cá, ó Não necessariamente no local certo, né? Mas aqui, ó, em Filcha Nessa parte aqui Eu sei que tem outras coisas pra explorar em Filcha Eu tô só, por enquanto, pegando algumas coisas aqui Beleza, Good Road? E eu vou pegar também É... uma... Um item que tá justamente no caminho É... entre Celadon e Filcha Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los com as bolas vermelhas Oh, amizade Juntos queremos que o mundo vá se fuder Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser muito sem noção Pokémon Temos que pegar Temos que enjaular Pokémon Pronto, eu tô quase chegando no item aqui, ó É... Aqui um cálcio Que no caso eu vou usar Eu vou tunar um pokémon aqui Daqui a pouco E... Deixa eu mudar aqui Vamos capturar alguns pokémons diferentes Pronto, basicamente já fiz o que eu tenho que fazer Ah, JP, explica melhor esse caminho Isso aqui eu vou explicar um pouco depois Eu vou depois aí Porque eu tenho outros locais pra ir Primeiro É... Eu vou mostrar mesmo A segunda forma de captura Você basicamente vai o seguinte Vai pra cá E bicicleta é melhor que você chega mais rápido, né E tem um velho Ó, esse velho aqui Assim que você der um passo pra baixo Ele vai te enfrentar Você dá um passo e Não dá, né Você anda E aperta Start Porque senão ele vai te enfrentar E aí você usa o Kaidox pra Voar pra Celadon Cerulian, desculpa Cerulian Aí ele quer me enfrentar Mas eu fugi, né Aí eu fui pra Cerulian E aqui, eu não sei se vocês lembram Mas tinha É... Um... Pokémon Pokémon não Um treinador antigo Que eu disse Não enfrente É o segundo macete pra pegar um mil Se eu não me engano Tem uns quatro macetes pra pegar mil Só que eu só gosto de usar dois mesmo São os mais fáceis Aquele primeiro que eu fiz, né Bem no comecinho Com teleporte mesmo Dá pra fazer E esse aqui Talvez com teleporte Se você tiver gravado na cidade Aqui, né Mas é meio infame Você não ter Passado em outros centros Pokémon De qualquer forma Com o Fly fica mais fácil E de preferência Você é ex-treinador aqui Você faz com que ele ande Senão dá merda Eu fiz há pouco tempo aqui Deu merda E tive que gravar de novo Se ele não andar Trava o jogo Então eu prefiro aqui Que ele tem mais trabalho De andar mais Beleza Agora ele vai botar Qualquer Pokémon aí Não importa Slowpoke, ok E eu tô com o Owen O Owen já tá meio ferrado Porque no caminho lá Eu tentei fugir Não pedi outro E eu não consegui Confusion Eu tô debaixo da terra Amigo Lembrando que eu tirei O efeito Os efeitos visuais Pra poder Não sei Pra Ir um pouco mais rápido Agilizar Eu ainda não esperei O feedback pra vocês Com relação a isso Mas de qualquer forma Assim que vocês Me opinarem Sobre isso Eu mudo Eu permaneço Beleza Enfrentei esse babaca Só que o detalhe Não era esse Você com o Kydox Aqui ó Você voa de novo Pra Lavander Aí Essa Lavander Já foi umas mil vezes Certo Você volta pra cá Aí você sai andando Como que não quer nada Pera aí Calma Deixa eu botar O Batata na frente Que aí ele já Já usa Sleep E vai aparecer Essa parte dela aqui Você aperta B Pra sair né Que ele apertou Start sozinho E aí você vai Pro meu Enfrentar o meu Beleza Nível 7 também né No caso aqui Se eu der qualquer golpe Ele morre Então Vamos só no Sleep Powder Beleza Tá dormindo Vamos tentar as Great Balls Aqui né Espero que eu não gaste tantas Vamos lá rapaz Funciona Mil Desgraçado Pior que eu não posso Usar ataque Isso é uma desgraça Um Pokémon que é muito bom Pra você capturar Qualquer um deles É o Hatcate De nível alto Que ele tem A skill Super Fang Eu acho que eu tenho Até explicado mais No começo Que ela tira metade Do HP atual Do inimigo Ou seja Independente do nível dele Ele vai reduzir Primeiramente pela metade Depois A metade da metade A metade da metade Que é um quarto Basicamente Eu não vou dar nome Pro mil não Isso aí foi só Pra mostrar mesmo Aí E vamos pra Próxima cidade Aqui Que eu vou explicar Sobre ela Celadon Tudo sobre ela Eu vou explicar aqui E Eu expliquei em um vídeo Antigo aí Eu acho que foi até Em Cerulia Sobre Eves Que eu vou explicar Um pouquinho melhor Sobre aqui Por que Egebit Porque os Eves Que eu expliquei antes Eram De outras gerações Das gerações Se não me engano Da terceira pra frente E Só que o princípio Você pode utilizar Nessa também Esse daqui É até um pouco Mais simples Pra entender Deixa eu ir pra cá Pronto Aí aqui ó Essa cidade Ela basicamente Não tem muitos itens Escondidos Eu acho que só tem Um PP Up Daquela partezinha Ali embaixo Ali que eu já peguei Inclusive Que eu sou sacana Aí tem Alguns itens Pra você pegar Primeiro Você desce por aqui Deixa eu botar uma bicicleta Não é bicicleta não Porque eu já vou entrar ali mesmo Você desce por aqui Aí E uma dessas Coisinhas aqui É essa beleza Você fala com esse cara Pra ganhar Como se fosse uma Uma carteira de moeda Como se fosse um Coin case Na carteira não Como é que chama Como se fosse um Uma bolsinha pequena Pra guardar moeda Que é justamente Porque moeda É o dinheiro É o dinheiro que você vai ganhar Não, não é É porque aqui tem um cassino Que esse cassino Ele é Meio complicado Deixa eu explicar aqui Do cassino Você Deixa eu pegar um dinheiro Com esse maluco aqui Porque assim No caso Você pode comprar Essas coins Essas moedas Como é que você compra RGBG É o seguinte Você fala com esse cara E troca Mil Zenes Por 50 moedas Cara Isso aí é um cano Do caralho Eu não quero isso Você pode descolar Várias moedas Por aqui Mas deixa eu explicar Logo do jogo Você Em uma dessas Partezinhas aqui Você bota pra jogar Ele é um jogo De Jogo de azar Aí você vai Aqui E Ganhei Olha só Ganhei de primeira Que legal Aí você escolhe Aqui é o seguinte Se você quer Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 O que é isso Percebam que Ao lado Tanto de um lado Quanto do outro Tem 3 2 1 O 1 Quer dizer que ele só funciona Se você Fechar como eu fiz aqui Em linha Do meio 2 Funciona Tanto na linha de cima Quanto na linha de baixo Aí no caso 2 vai incluir Tanto o do meio Quanto a linha de cima E a linha de baixo E o 3 Além desses 3 Na horizontal Vai pegar a diagonal Também De ponta Pra cá Até a outra ponta Basicamente isso Por isso que é interessante Você sempre tentar 3 Aqui Aí você aperta aqui Ou vai tentando Enfim É um jogo que normalmente Você vai perder pra caralho É só ganhar aquela mesmo Deixa pra lá Tem máquinas que são melhores Que outras E agora vamos mostrar logo Os prêmios Que você pode ganhar Porque senão Você vai ficar Ah Gb Eu não quero jogar Esse jogo é uma merda Eu não sei jogar É chato Aqui ó Você vem pra cá Você pode Com 120 moedas Você pode comprar Você pode ter um Abra Com 750 Um Cleoferi E 120 Um Nidorino Só que os níveis Na verdade nem importam muito São níveis muito altos não E aqui ó São umas melhores Que você pode conseguir O Pince Nível 250 Lembrando que 2500 Lembrando que o Pince É exclusivo do Blue No Red Se não me engano É o Scyther E o Scyther Eu acho que tá lá Pra 5 mil É caro Dratine 4.600 E Porygon 6.500 Cara Gbg O Porygon Tá muito caro Tá Só que No Red E no Yellow É 9.999 É caro pra caralho O Rizagina Tá mais barato O Pince E o Dratine Assim como os outros Você pode capturar Em qualquer canto Pince e Dratine Eu acho que você pode capturar Na Safari Zone Dratine Eu acho que pescando Talvez Mas enfim A maioria aqui Você captura fácil Não tem pra que Só o Porygon Que ele é exclusivo Dessa merda aqui Então você vai ter que Capturar ele dessa forma É um Pokémon merda Mas de qualquer forma É o único jeito Aí aqui ó Esses 3 prêmios O que são eles? A TM23 É o Dragon Rage Dá aqui né 3.300 Dá 40 Tira 40 de HP E o ataque é do tipo Dragão 40 de HP é sempre É como se fosse O Sonic Bung Que tinha sempre 20 Ele tinha sempre 40 No começo né Pode ser legal Mas pra frente é uma merda Tem M15 Hyper Beam Ela tem 150 De power De ataque power Muito forte Só que No primeiro turno Ele tá com o ataque No segundo Ele precisa recarregar Só se você estiver Contra o último Pokémon Aí você usa E beleza Mas se não matar No próximo turno Você não tem como Nem mudar de Pokémon Você fica Só descansando É como se fosse O Solar Beam As avessas E o Substitute Que é muito caro Aqui É como se fosse Um substituto Mesmo Que ele apanha Pra você Ele tem um life Próprio lá Mas normalmente Dependendo do nível Com um ataque Que recebe Ele já se destrói Só que você não Perde life Eu acho meio que Por exemplo Você tá com um Pokémon De água O outro Pokémon É elétrico Você ia morrer Com um ataque elétrico Seu Substitute Não morre No próximo Você vai morrer Não tem pra onde correr Lógico que você pode Tentar abusar Da inteligência artificial Rezar pra ele Não fazer O Thunder Shock Ah e aqui Eu não expliquei Outra coisa Deixa eu ir Noutra maquininha Aqui Ele fica sorrindo Percebam que tem Uns números Aqui Umas coisas Se eu fizesse Esse 777 Em linha aqui De qualquer forma Se eu formasse Três sets Eu conseguiria Trezentas moedas Se eu conseguisse Aí tem um bar Ali Se eu conseguir Três bar Desse bar Eu ia conseguir Cem moedas E os Pokémons No caso No Blue O Poliwag O Jigglypuff E o Diglett Já dá pra mostrar ali Consegui alinhar eles Vou ganhar 15 Cara Independente aí E Essa cerejinha ali Eu vou ganhar Oito moedas Deixa eu só tentar aqui Ver se eu consigo Olha a sorte Consegui aqui Diagonal Legal Beleza Tem umas máquinas Que você tem que Uma aceita É você testar a máquina Você testa Umas três Quatro vezes E Se não der certo Se der certo Você continua Se não der certo Você parte pra outra Ó Deu merda Já vou pra outra Ah GBG Mas eu não quero Gastar dinheiro Tem muito dinheiro Escondido Aqui Olha Você vai andando De um lado pro outro Vai apertando o A Você vai conseguir Muito dinheiro Dez moedas Normalmente O dinheiro está Próximo A essas pessoas Aqui É como se a galera Tivesse derrubado Mas vai apertando o A Em qualquer lugar As vezes depende Da direção Que você está Virado Que você consegue Mais pra lá Ou mais pra cá Até agora nada Deixa eu ir voltando Pra cá Vamos ver se eu consigo Apertando o A Papapapapapá Acho que eu consegui Alguma coisa Mais pra frente Né Não Nada E voltando Não consigo nada Não Coisa chata Isso Eu sei que próximo Dos caras Sempre tem Então você vai assim Pra cima ou pra baixo Que aí você consegue Cadê Tem não Tem não amigo Nenhuma moeda Beleza Então foda-se Sem moedas Mas na dúvida Você sai assim Que tem como conseguir De boa Passar pra cá Nada aqui Deixa eu ir pra cá 20 moedas As vezes não é legal Você andar também Muito rápido Estou andando muito rápido Eu acho Aqui não tem Aqui tem No máximo Que eu consegui Foram 280 Catando no chão E conversando com o pessoal O pessoal também te dá Então as vezes Pode ser que você consiga assim Aqui esse filho da puta Não tem Subindo Vê se vai Não tem aqui Com essa galera Tem uma escondida Por aqui também Não Pera aí Aqui lado Aqui cara Estou andando muito rápido Tem que ser aos pouquinhos Aos pouquinhos mesmo Olha Beleza Mais 20 Vamos continuar Seguindo aqui Pode parecer chato Mas Isso ajuda pra caralho Eu quando era mais de um Eu não sabia disso Eu conversava com algumas pessoas Algumas pessoas me davam moedas E pronto Eu ficava por isso mesmo Deixa eu ir andando aqui Que eu acho que eu estou Fazendo besteira Estou deixando de ganhar muito dinheiro Pior que eu não tenho nem como saber Porque eu gastei um monte já Mas enfim É Deixa eu ir pra cá Então Aqui Ah sim Eu sabia que tem Atrás desse cara aqui Detalhe Ele te dá 20 E tu ainda rouba 10 Né Ah Ah Foda-se Deixa eu pegar aqui Ver se ela me dá alguma coisa Olha me deu 20 Beleza Nada até agora Mais pra cá Descer aqui E aí você me dá alguma coisa Não Você me dá alguma coisa Ela tá ganhando né E você Não Não porra nenhuma Agora não tá me dando nada Olha ganhei mais 10 aqui Eu acho que ele ainda me dá um trocado Deu alguma coisa aí Então mais 10 Obrigado Vamos ver aqui Olha esse lugar Tá infestado aí de Pessoas da equipe rocket E realmente está Beleza Ah e basicamente Eu acho que eu consegui todos aqui Eu não tenho certeza Eu consegui um monte Eu devia ter Presesperado antes Mas deixa eu ver até quanto é que eu tenho Sai filha da puta É porque eu ganhei alguns também né Mas deixa eu ver aqui Olha 276 Eu acho que eu Eu acho que eu ganhei mais do que eu joguei hein E aí Será que foi isso mesmo Enfim Aí você sai procurando aqui Eu não vou fazer agora porque Realmente Eu não quero perder muito tempo Mas aqui ó Tem um cara da equipe rocket Que você vai Pra um canto secreto Deixa eu enfrentar ele logo Vai Bota Tony Blade aqui Pra se livrar desse lixo Você conversa com ele Ele está guardando O pôster Vai apostar na sua mãe Beleza Aí aqui ó Ele tem dois pokémons né Um red gate Sem muito problema Nível 20 Olha só que forte hein amigo Deixa eu usar um slash Pra ver se você morre Fá Opa Quase morreu Hyper Fang Chato hein amigo Tirou pouco Deixa eu usar scratch Só pra tirar onda Scratch é bem mais fraco né Beleza Já era E o pay pro nível 27 Isso é bom Isso é sempre bom Meus atributos Tô tentando aprender Poison Sting Gbis de Poison Sting É um ataque ruim Mas eu quero aprender cara Porque eu quero tirar esse scratch E não lembrar ele mais nunca da vida Porque aí pra não me confundir Que nem uma vez eu fiz na vida Aí Muito tempo atrás Eu não sabia a diferença de slash Scratch Na hora eu terminei tirando o slash Aí eu me fodi Não quero mudar não No Zubat Tomei um Ah droga Não era Poison Sting Era Eu achava que tava Ah droga Tô confuso Certo Vamos usar o slash mesmo Vai Tentar a sorte Um consegui E matou Se o Red Kate quase morre Você que morre mesmo Já era Sem o crítico aqui É fácil de fazer E olha que A velocidade interfere Na chance de crítico E mesmo assim Ele não é tão rápido Aí ele Ele descobriu O esconderijo Eu vou contar pro chefe Aí você já sabe Que ele tá indo pro esconderijo Só que aqui não tem Nada Olha só Aí você conversa Entre aspas Com um poste Poste não né Com um poster E você Deixa eu ver se tem alguma moeda Por aqui Tem moeda por nenhuma né É enfim Certo Aí você consegue Que eu tô seguindo por aí Eu não vou fazer isso Eu vou Pra parte da Lojinha Do mercadinho lá É Aqui você pode pescar Alguns Pokémons também E daqui a pouco Eu vou fazer isso Cadê Item Bicicleta Essa cidade não tem muita coisa Assim A parte Legal dela é o mercado Lembrando que Nessa parte aqui Foi aquela que eu peguei o Yves No caso eu peguei o Yves Lá por trás Eu cortei um matinho ali E por trás você pega o Yves Pela frente não tem muita coisa Aí pelo mercado Aqui Primeiro andar é bosta É só você É só pra ela falar besteira mesmo No segundo andar São duas lojas A da esquerda É uma loja normal Aquelas padrões mesmo Vou até mostrar aqui Aquela padrão Great Ball Super Ball Revive Super Repel já tem Beleza Tem aqui Alguns aqui Tem Essa daqui é o que TMs Deixa eu até falar um pouco sobre elas Eu falei só o nome Naquela vez que eu vim pra cá A TM32 é o Double Team Ela aumenta a evasão Em um nível De Um estágio de evasão Como chama aqui TM33 é Reflect Ela dobra Ela dobra A defesa Do usuário Se o oponente Usar um ataque físico Contra mim Aí no caso Se já tiver sobre efeito Aí se alguém Eu não posso ficar Usando infinitamente É É até interessante Mas É meio que pra jogador Cara Não imagino Você Usando isso Com certa frequência Razor Wind É um ataque Por incrível que pareça Um ataque do tipo normal Que eu achei que fosse de vento Mas é normal E Ele no primeiro turno Fica sem fazer nada No segundo turno Ele ataca Tem 75% de chance de acertar E 80% de ataque power Lembrando que As TMs que eu falo Os atributos Os pokémons As evoluções Tudo É com relação a Essa geração Só vou usar a vez que eu caguei lá Que depois eu vou explicar melhor Mas É sobre essa geração Porque as vezes eu falo Ah esse pokémon não tem evolução Cara Não Mas tem Não sei o que Eu não estou abrangendo Todas as gerações nesse É só a primeira Na segunda vai ser só a segunda Posso até comentar da primeira Mas Para justamente evoluir aos poucos Não adianta eu falar de tudo Em um jogo Que não vai aparecer TM2 Ah é Razor Wind Já falei TM7 Horned Drill Ela tem 30% de chance De matar Ela é assim Foda-se Eu sei que a chance é baixa Mas algumas pessoas podem dizer Pô 30% Tá bom Eu arrisco Só que não é assim Se o seu pokémon For mais lento Que o do inimigo Você nunca vai acertar Isso Vai sempre errar Cara O 30% não importa Vai errar Então Só coloque se for um pokémon rápido Ou sei lá Você bomba a velocidade De alguma forma Aí Ou até mesmo na batalha Usa aquele X-Speed Eu acho que deve ter um assim TM37 Egg Bomb Ele tem 100 De ataque power Olha só Até forte Só que 75 De precisão É do tipo normal Aí você Se tiver afim Você bota aí Tem Mega Punch Ele Inclusive eu já peguei Já usava No Geodude Ele Tem 80 De ataque power E 85 De acerto É do tipo normal Também Tem o Mega Kick Que tem 120 De ataque power Só que 75 De acerto A chance é um pouco menor Mas talvez até compense Você arriscar Para ter 120 De dano normal Takedown É um ataque de 90 De ataque power 85 de acerto Do tipo normal E tem 25 De Recoio Que chama Que é o dano Que você toma Por exemplo Como é que se diz Ação e reação De Newton Que Aí no caso Você causa o dano Lá Só que 25% Do dano Que você causar No inimigo Vai voltar Para você Só que Se você matar O inimigo Se eu não me engano Não volta E acertando o substituto Parece que não volta Enfim É E eu acho que errar Também não volta Não sei Acho que não volta Porque não vai causar dano É Esse é do tipo normal E O 17 aqui É o submission Que ele é Similar Assim Ele tem 80% de ataque power É um pouco menor Ele tem 80% de acerto Ah Gebija Mas por que eu Eu vou comprar ele E ele tem 25% de recolho Que é aquele que toma 25% de dano na cara Mas por que eu compro ele Porque é do tipo lutador Então para um lutador Pode ser até Pode até valer a pena Eu sei que tem ataque Melhores de lutadores Mas Para você comprar Assim pode usar Em qualquer outro Pokémon né Que puder aprender Lógico E essas são as TMs daqui Deixa eu ver se eu tenho Uma coisa para vender Cara que eu nem Me liguei Se tem um nugget Aqui eu gosto de ter nugget Para vender Ah não tem um nugget né Com a enquete Você não pode vender Certo vamos para cá Aí aqui ó Vamos para o próximo andar Esse é o terceiro andar Aqui na verdade não tem nada Você fala com esse cara E ganha um counter Vamos para cá Para esse outro E aqui ó Você compra Poké Doll E pedras No caso Waterstone Thunderstone Tem vários pokémons Que evoluem Como o Pikachu O Staryo Ah para falar a verdade Aqui ó Dos pokémons que eu tenho Quatro deles evoluem com pedra O Batata Vai precisar da Leafstone Para evoluir para Victory Bell O do Nick Foi a Thunderstone O Owe Vai precisar da Firestone E Esse daqui O Staryo Vai precisar da Waterstone Eu não estou evoluindo ainda Três deles Porque eu vou precisar De certos ataques Por isso que Eu estou treinando ainda E aqui ó Esse é O Quinto Andar O Quinto Andar Foi aquele Esse é o Quinto Andar É como se os drogaria Vamos dizer assim Vamos logo para o da esquerda Que ele é mais inútil Ele tem esses daqui ó Que aumenta A precisão O ataque Aumenta algumas coisas No Como é que se diz Durante a batalha Eu não gosto disso Se você tiver dúvida O que é que aumenta o que Você fala com esses caras ó Ele fala Proteína aumenta ataque Iron aumenta defesa O outro lá fala Whisky especial aumenta Só que Eu já tenho explicado Inclusive É só você ver na tabela A ordem No caso O primeiro HP up Aumenta HP Óbvio O segundo Proteína aumenta ataque Iron aumenta defesa Carbos aumenta velocidade E cálcio aumenta Especial Aqui é interessante Para você Justamente aproveitar Dos EVs Ou Status Experience Vou ver aqui ó Um detalhe básico Eu vou tunar O meu Pokémon Usando Calcium No Alexander Calcium aumenta Especial Aí você usa aqui ó No caso você só pode usar Se eu não me engano São É Dez De cada Um deles Isso se você não tiver Alcançado o máximo Que eu vou explicar mais para frente Aí aqui ó É HP up Eu vou comprar Eu Não Sete não Eu já tinha colocado Três Vou colocar Seis Gb Você vai gastar Muito dinheiro Eu não ligo E não vou gastar Mais um aqui Gb O que você está fazendo Você parece que é maluco É eu sou um pouquinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma coisa Meio maluca aqui Nunca tinha ditado isso Na minha vida Talvez dê até merda Mas eu quero arriscar Eu vou Bombar O Alexander De HP up Ele tem Eu já tinha colocado Três no vídeo passado Vou colocar seis aqui Gb Porque você não comprou sete Você é burro Você não disse que são dez É mas eu vou catar um no caminho Então Lembrando que Não quer dizer que cada um Que eu coloque Aumenta necessariamente Um de HP No começo sim Agora nem tanto Mas ele aumenta também Uma taxa de crescimento Que eu gosto de me referir assim Apesar que no Pokémon Não se refere Mas eu tenho O costume de outros jogos Falar isso Ó HP up Ó mais um aqui Beleza E Cadê o calcium É o último ali Calcium Vou aumentar o especial também Beleza Agora vamos ver os atributos dele Como é que estão Ele tem Eu acho que era vinte e nove Ele tem a vinte e nove de especial Agora ele tá trinta e um Botei dois de calcium né E depois vai demorar um pouquinho Pra upar Como é Que funciona Essa parte De EVs Que você falou Dessa geração É o seguinte É Cada Atributo Tem um máximo de EVs De Sessenta e cinco Mil Quinhentos e trinta e cinco Gebige é muita vez Calma O sistema desse jogo É o seguinte Quando você mata um Pokémon Tem os atributos dele Deixa eu até mostrar aqui Vamos dizer que com o Alexander Eu matasse o Owen É só um exemplo Matando o Owen Eu ia ganhar Os status Sessenta e três de HP Trinta e seis de ataque Vinte e oito de defesa Quarenta e cinco de especial De velocidade E quarenta e dois de especial Gebige é o mesmo dos atributos do Owen Exatamente Você é muito esperto O cara ganha exatamente O atributo do Pokémon Que você matou Então Logicamente O Pokémon mais forte Você vai ganhar Mais desses atributos Só que eles não vão Diretamente Para os seus status Não Eles vão para um status secreto Que você vai somando E no máximo Cada Atributo pode ter esse valor Aí no caso Por exemplo Esse trinta e seis Se eu tivesse Eu não tivesse enfrentado Nenhum Pokémon Como o caso do Starium Eu enfrento o Owen Ele vai ter Exatamente trinta e seis de ataque Então vai precisar De muito mais Para completar Esse sessenta e cinco mil E cacetada Então vai ser um pouco Mais complicado Ah Gebige Mas você usou Uns itens ali E falou Deu a entender Que aumenta Isso E ele realmente Aumenta Cada um Tanto HP Up Calcium Proteína Enfim Cada um deles Aumenta Dois mil Quinhentos e sessenta É isso mesmo É Dois mil Quinhentos e sessenta Por item Que você coloca Ou seja Como eu disse Que o máximo São dez itens Por atributo Então No máximo Você pode conseguir É Vinte e cinco mil E seiscentos Lembrando que Depois disso Você vai continuando Juntando aí Com os que você já tem O que já tinha Enfim E vai aumentando Só que Se você já tiver Treinado muito E já tiver chegado No máximo Com algum atributo Aí no caso Eles não vão funcionar É óbvio isso Mesmo assim A ajuda vai ser boa Porque Veja O Alexander Tudo bem que ele está No nível 15 Com 42 de life Tem outros aqui Com nível bem maior Mas se você prestar Atenção na evolução Ele não vai chegar A muito mais Que essa galera Principalmente o Kaidox Que tem um XP absurdo Não vai chegar Muito mais Por que Egebide? Porque Porque Você está usando Uma lógica diferente A taxa de crescimento Já aumentou Não foi só O HP aqui Então ele vai conseguir Bem mais Por isso que é interessante Você Evoluir mais rápido Um pokémon De nível baixo Mas como é que você faz Para ganhar Esses atributos Essas EVs Você precisa Derrotar pokémons Selvagens Eu não estou derrotando É uma merda minha Eu vou fazer isso Em alguma caverna Mas eu não vou treinar Não vou parar Para isso Então não espere Que eu deixe o pokémon Super fodão Por isso que eu estou Torrando dinheiro Nesse negócio aqui E é até bom você Gastar dinheiro Porque se você morrer Você perde dinheiro Então pelo menos Eu já estou livre Aqui de morrer Os atributos dele Estão dessa forma O especial Vai crescer um pouco Mais rápido Porque eu coloquei Dois de cálcio E o HP Bem mais também Só falta mais um Para completar Que daqui a pouco Eu pego Aqui tem os ataques dele E Eu acho que É basicamente isso Ah lembrando que Aquele item que eu falei O XP All Ele Compartilha XP Só que não compartilha É Vez Você não tem como Ganhar essa base de status Base de status não Base de status é quando É o pokémon Que já vem com ele Experiência De status Lembrando também Que é sempre bom falar Tem também a parte Que chama de IVs Que são os atributos Que vem com o personagem Com o pokémon Que você captura É por isso que se você Não o Eevee não O Eevee não tem como comparar Mas vamos dizer O Owen Por exemplo O Owen talvez Até tenha vindo Com IVs Que são valores individuais Talvez tenha sido baixo Eu não sei Porque Varia Você pode capturar Vários pokémons Você vê Do mesmo nível Você vai ver Que tem uma variação Um tem um pouco mais de ataque Outro um pouco mais de velocidade Enfim As vezes o pokémon É muito bombado Outros nem tanto Então Muita gente Captura vários pokémons Para depois definir um só Eu acho isso Meio maluco Enfim Você pode ter a sorte De ter um pokémon melhor Ou não E depois Bombar ele No caso Se você estiver Em um campeonato Ou para enfrentar jogadores Pode ser legal Você fazer isso No caso Eu não vou fazer Estou só para Passar o jogo mesmo Por isso que Pode ser que eu tenha Vantagem ou não Eu acho que eu tive Alguma vantagem Com o Oldenic Não tenho certeza Mas os atributos dele Estão absurdamente altos Eu acho Pelo menos A velocidade especial dele É bem Enfim Certo Isso aí é basicamente O que eu tenho De explicar Falei meio rápido Lembrando que Cada atributo O máximo é 65.535 Isso aí eu estou falando Com base Em sites Que eu vi Porque esse tipo De informação É apenas Com relação A parte de Database do jogo Não é algo Que um personagem Diga Mostra aqui Mostra ali Não São aqueles caras Que pegaram o jogo Destrincharam Foram Eu acredito Eu que Inclusive Foram aqueles Que hackearam Para fazer Novas versões Estudaram Essas fórmulas Para poder Entender melhor E depois Explicaram Para a galera Então Basicamente é isso Espero que Tenha dado para entender Estender um pouquinho Mais aqui E o último Andar É esse aqui Eu já tenho até Comprado Aqui Você pode Comprar Esses itens Aqui Lembrando que Pode ser até Interessante Se não me engano Um cura 30 Outro 50 Outro 80 É uma coisa assim De HP Então é bem mais barato Que uma poção Se você quiser Você sai torrando Aqui O problema É de um em um Mas no caso É para você Ir para Safran Que tem aqueles Guardas que estão com sede Você compra um aí Por isso que eu já passei Eu estou falando Bem rápido Até porque eu já Passei rápido Dali Então Eu já fiz Só que alguém Pode não ter visto Eu disse que eu ia Explicar tudo Aqui sobre Celadon E eu estou fazendo O melhor possível Essa daqui já foi Deixa eu ver O que é que falta Aqui nessa porcaria Dessa cidade Deixa eu ir para cá Eu vou fazer o seguinte Eu pensei Em treinar um pouco Só que isso Provavelmente Vai demorar Eu vou fazer hoje Um episódio Um pouco mais curto Só que Eu vou capturar Uns pokémons agora Deixa eu ver Eu não sei se eu tenho Pokébola suficiente Para isso né Mas vamos lá Vai Não peraí Para cá Bicicleta Vamos andando Vamos aqui Essa parte aqui Eu não tenho como falar O que cada hill Tem aí Para capturar Mas é interessante Você ter Alguns itens Por exemplo Deixa eu até Botar lá em cima Good Road Captura certos pokémons Super Road São pokémons melhores E deixa eu botar Aqui no lugar dele E Old Road Captura só Praticamente Magikarp O Super Road Pode capturar Acho que No mínimo É nível 15 E as vezes Varia um pouco Nível um pouco maior Nessa água daqui Deixa eu ter essa Pôr essa música Eu dei essa música Deixa eu ter essa música Bicicleta Pronto Agora sim Nessa água aqui Usando O Good Road Vamos dizer assim Que é um pouco mais fácil Vamos usar aqui Tem 50% de chance De conseguir o Poliwag Não tem chance De conseguir nada também Mas se aparecer Algum pokémon 50% de chance É um Poliwag E 50% É um Goldin Ambos de nível 10 Cara Vai Pega um Pesca um pokémon Aí meu amigo Aê Pescou Mordeu Fiz gol Aí vai ser Ou Goldin Ou Poliwag Não tem pra onde Ambos de nível 10 Então vamos Ó a gente Tá atacando Tony Blade aqui É o que você tá fazendo aí Tony Blade Era pra ser o Batata Porra Eu esqueci de mudar os pokémons Certo Muda aí E com o Batata Eu vou usar Sleep Powder Pra facilitar um pouco Né Espero que eu consiga capturar Porque eu acho que eu tenho Bem poucas pokébolas Assim Pros pokémons que estão aí Se fosse É É De primeira Dava pra conseguir Mas Você sabe que eu tenho um azar Né E tem uns pokémons um pouco mais fortes aqui Cara Você não dorme não Cara Durma Porra Chato isso hein Tá dormindo E vamos aqui Item Great Ball Tem oito só Vamos lá Esperar aqui Funcione nessa Eu gastei um monte de um mil Não foi? Ufa Já foi Poliwag Já vai contar aqui Beleza Subiu e Olha só Vamos aqui Nickname Ok Botar aqui ó Vamos ver ele Detonado Detonado Na verdade Detonado J J A I Só que como não tem como colocar Eu vou botar J Porque aí em inglês Fica como se fosse J Né Então Fica aí pra você Agora vamos tentar o Goldin Vou tentar só algumas vezes cara Porque se começar nível Ou aparecer o Poliwag Eu vou ter que cortar pra até aparecer o Goldin Cara Ó Espero que seja o Goldin já 50% de chance Se o Poliwag eu corto até o Goldin Porque tá chato isso É Vou cortar Aê Foi um Goldin Ainda bem E Teve um problema aqui Ah sim Eu mudei pro Batata né Que eu tenho esquecido Numa ida aí Foi uns dois Poliwag E uns dois nada Simplesmente não foi nada Certo agora Tomar cuidado aqui pra ele não usar o Peck né E vamos tentar capturar ele de primeira A box tá cheia Caramba Que merda isso Eu vou na box Vou mudar de box E já volto Aê Apareceu o Goldin de novo Pô Isso tá chato hein E finalmente quando tinha conseguido o Sleep né Aí pelo menos não gasta pra cá e bola A vantagem é essa Vamos lá Sleepau de novo Funcionou Acordou Filho da puta Vamos tentar de novo Não funcionou Ah droga Ainda bem que ele tá no nível baixo O Sleepau de não funcionou Cara que chato isso hein Bora cara Funciona porra Aê It's fast asleep Ahn O que eu quero fazer A Great Ball Vamos tentar aqui né Pelo visto eu acho que gastou hein Ah não gastou porque eu tinha capturado Que tava com oito antes Mas agora já gastou outra Porque ele foi filho da puta Vamos tentar de novo Captura Vai por favor Por favor amigo Aê Goldin foi capturador Beleza E foi mesmo Outra queen foi foda Mudar o nick aqui Sem encontrar ninguém né Mas se encontrar Tá de boa Porque Ou é Poliwheel Que é a evolução do Poliwag A primeira evolução né E Slowpoke 50% de chance de ser Um dos dois O Poliwheel é no nível 23 E o Slowpoke é no nível 15 Cara não tá encontrando Ah encontro Mordeu vai ser um dos dois Isso é fato E vamos lá Espero que essas pokebolas Realmente deem pra eles né Cara aqui eu vou ter que capturar um monte de Poliwheel Pode parecer estranho isso Mas eu tenho que capturar vários Ele parece ser forte cara Eu vou usar o cut Hipnose Você tá dando uma de filha da puta Filha da puta Outra gun Você acha que isso vai ser Seja efetivo contra mim amigo Acho que não hein Detalhe que o Poliwheel Ele é Do tipo água só Só que a evolução dele Precisa de um Waterstone E ele vira Do tipo Lutador Barra água Aí é meio diferente né Ele é um Pokémon legal cara Um Pokémon interessante Se não me engano No desenho No desenho não Na No mangá O Pokémon principal aí Do Red Parece que era ele Deixa eu ver aqui Bubble Toma aqui outro cut Na cabeça Laranjinha aqui Espero que não usou De hipnose Não usou Melhor pra mim E toma aqui um Sleep Powder Eu tô aí dormindo Por favor amigo Pior que eu não sei Porque ele pode Se realmente acordar No começo do Ah não Primeiro vai a Pokébola Vai por favor Cara por favor Por favor Beleza Eu vou ter que capturar Três Poliwheel Cara Três GB de três É meu amigo Porque assim É Dois Um porque vai ser O Poliwheel mesmo Que vai ser inclusive Esse aqui O Poliwheel vai ser Deco Vieira Vou botar aqui Deco Cadê o V Ah não Pera aí Acho que dá pra colocar Separado Ah não Que sobo Deixa eu colocar junto Vieira Cadê o R Ah tá ali E pra cá Beleza Ah tem um vídeo Que eu falei Que não podia colocar letras Na verdade não pode colocar números Eu falei letra pensando em números É pessoa burra Certo foi transferido Aí eu vou ter que capturar outro Pra transformar em PoliRef E vou ter que capturar outro Poliwheel Pra trocar pela Jinx Olha só que coisa maluca Mas vamos lá né Super Road Não preciso cortar ainda Porque eu preciso do Poliwheel Finalmente Vamos lá Super Road de novo Bora rapaz Bora rapaz Isso é chato Aí Alguém mordeu Beleza 50% de chance De ser um ou outro Qualquer um Eu tô capturando Tá de boa Beleza Poliwheel de novo Vamos lá Vou precisar capturar outro Batata Deixa eu usar Mega Drain Será que mata na hora? O que vocês acham? Vamos tentar Porque aí pelo menos Se ficar com o Life bem baixinho Já vai ser melhor né Eita matou Ah porque foi crítico Puta que pariu Filha da puta Se curou Esqueci disso Metade do dano Que você causa Você se cura Porra Essa não era a minha intenção Perdi tempo Enfim Mas ganhei XP De qualquer forma Ganhei o Status Experience Experiência Slowpoke Legal Legal assim né Se aparecer ele já não vai ter Uma chance boa de Enfim Vamos tentar aqui Cut talvez mate Vamos Sleep mesmo Não afetou o Slowpoke Ah caralho Cuidado Sleep Beleza Vou fazer uma coisa Meio maluca aqui Eu vou mudar pro Alexander Porque ele tá nível baixo Então Os ataques dele Não vão matar O Slowpoke Talvez terá até pouco Deixa eu tentar o Ice Beam É Não é muito efetivo Na verdade nada vai ser muito efetivo Aqui Deixa eu usar o Tackle Pelo menos pra ver se terá mais Tackle terá bem menos O Alter Gun Vai terá bem menos Psychic Eu sei que ele é resistente também Pelo menos Vamos tentar aqui ainda Uh rapaz Foi bom agora hein Confusion Calma amigo Deixa eu mudar rapidamente Pra O Batata Porque Enjão maior Nem amedronta Olha só Nada a ver Mas De qualquer forma Eu vou tentar o Sleep Pra garantir mesmo Pra não ficar gastando Pokébola à toa Vamos lá Sleep Powder Esse funciona Funcionou Acordou filho da puta Vamos lá Funciona cara Porra tá acordando direto Pelo menos eu sou mais rápido Então eu tô vendo que ele tá acordando Droga Confusion é um inferno E pior que se eu Ficar confuso Vai ser pior ainda Defenders League Pronto a chance de capturar Meu amigo Se você fugir aí Eu digo Quer dizer Não fuja não Por favor Mas Slowpoke Ae Slowpoke foi capturado Duru Duru foi foda Beleza Vamos lá Slowpoke só tem uma evolução É um pouco interessante Ele é um pouco lento Mas ele tem ataque psíquico Quer dizer Você pode ensinar pra ele É tipo água e psíquico Ele fica mais ou menos Com uma Starme depois Porque a Starme é foda Não tem comparação Mas o especial dele Acho que é Acho que até que é bom Não lembro Linker Vou colocar o nick aqui Linker Beleza E agora eu vou fazer um corte Aqui Porque Pode ser o Slowpoke Então vou fazer um corte Pra encontrar só o Poliwheel Consegui encontrar Depois de uns 3 Que não encontrei nada Aí eu tô com Jebis Você tá com o Poliwheel Com o maluco lá Do Alexander É eu tô Porque eu sei que é resistente Contra água Apesar que Ele tem pouco life O especial reduziu Hipnose Vai dar merda É Vou tentar mais com ele não Vamos pra O batata mesmo Esse Poliwheel Tem uns ataques bons Ele tem Hipnose É interessante Justamente foi o Poliwheel Que me ferrou Com aquele Dele Tentar o cut A hipnose Tava sempre funcionando E olha que a chance É baixa de conseguir Outra gun Desgraçado Tentar aqui Sai Já tô dormindo Por que você quer me acordar Ah cara Lembrei Tem um truque aqui Pra acordar Esse truque aqui É velho Mas eu nunca lembrava dele Se eu não me engano Se você usar a Poké Flute Você tem como acordar O seu Pokémon Vou botar ele aqui Poké Flute Ó Tchururururururú Beleza Pokémon acordou Todo mundo acorda Olha que legal Gostou aí Ei pera aí Tem o Poké Flute Tchurururururur Legal, né? Vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram Eu já devia saber disso Cara Isso é sacanagem, bicho? O cara tá me acordando direto, eu tô apertando o ar direto aqui, bicho Porque eu sei que eu vou precisar ficar usando o Poker Flute Acordou, você vai usar de novo, não vai usar Beleza, ainda bem, né? Deixa eu ver aqui, o problema é que ele ataca primeiro Deixa eu usar o Cut de novo Esse cara tá um desgraçado, hein? Toma um Cut Na sua cara Laranjinha Gostei, curti Eu não tenho PP pra fazer o cara dormir Então eu tomei outro cut Caramba, como é que eu to sem PP? Que merda é isso? O centro pra com a mão do lado ali praticamente Eu não tenho um ataque pra fazer dormir Mas eu acho que eu tenho pra paralisar Será que eu... É, não tenho Então vamos... Ah, já sei! Vamos dar uma inteligente Vou com o Kaidoxy Eu vou copiar o Poliwheel E vou tentar usar a hipnose nele Olha só como eu sou ninja Vamos lá Transforme Agora sou o Poliwheel O Ottergan não vai ter muito efeito contra mim, amigo Sinto muito E vamos tentar a hipnose Pode tentar o Ottergan Se a hipnose funcionar A chance é baixa, né? Mas... Funcionou, beleza E agora vamos tentar O Great Ball Até que eu não sou tão bom Vamos lá Olha só, vai Por favor, consegui! Outro Poliwheel foi aqui Beleza Eu não sei quantos Poliwheel eu tenho Mas eu vou colocar aqui Esse vai ser o PoliRef Vai ser o Felipe Cadê aqui? Felipe W Felipe Wallace, né? Mas não tem como colocar Vai ser Felipe W E um ponto aqui pra fechar legal É assim mesmo o Felipe dele É Felipe tudo com I Beleza, e dois Ls Foi transferido Ele vai ser o PoliRef Aí depois eu uso Um Waterstone Eu não vou usar agora Porque... Como é que eu posso dizer? Eu tô sem dinheiro Não tenho dinheiro Deixa eu encontrar outro Poliwheel Já volto Ó, encontrei outro Poliwheel Um segredo de Grace Qualquer eu descobri É... Eu achava que Pokéflute Só... Pokéflute só acordava O Pokémon que tava lá Ele disse que acordou Todos os Pokémons E eu achava que era O meu e o oponente Não São todos os meus Que estão dormindo Por isso que o Alexander Tá acordado aqui Que legal Certo Vamos usar o Psychic Mesmo não tem o que fazer Tentar resistir aqui Os ataques que foi crítico Acho que vai ser até morrer mesmo Enfim Pelo menos o especial dele diminui Ou seja Ele vai trar menos de mim De ataque Como de água Tome aqui na cabeça E tome um Motör Gun Caso você não me mate Pelo menos você Vai perder um pouco mais Aqui Que foi crítico Caramba Tô fazendo muito crítico Tentava esse Bin Droga Acho que eu morri Não cara Tô muito resistente Ah não Porque o especial dele Tá reduzindo Certo Agora vamos mudar Pro Kaidox Porque eu esqueci De ir dar o Poké Center Tá tão formado Pra capturar Então vamos fazer Aquele esquema de novo Cadê que Hipnose não funcionou Ainda bem Transforme Olha o Will O Otragun Não Deixa eu tentar Hipnose aqui Não afeta Detalhe que eu tenho Poucas chances de Hipnose Pra fazer Cadê o Poké Flute Beleza Vamos acordando Aqui Aí eu pude pular A musiquinha Ainda bem Ah não Droga Posso não pular Essa bosta de música Nossa de novo Não afetou Beleza Vamos em Hipnose Agora pra você Agora sim Você se ferrou Seu fudido Meu amigo Agora se eu não capturar Tenho duas Great Ball Vamos lá Vai ser a Jinx Isso aí Vamos 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 Beleza Poli Real Foi capturado Colocar o nome Não Esse não Na verdade Eu preciso saber Que o nome dele é Poli Real Agora eu vou no centro Pokémon, me curo, pego o Poli-Wheel e já volto. Pronto, curei aqui os Pokémons. O Poli-Wheel é até um Pokémon legal pra usar, cara. Se você quiser aqui usar o atributo dele meieiros, né? Talvez se você evolui um pouquinho mais com o Poli-Wheel, ele consiga ataques mais legais. Mas enfim. O atributo dele mais ou menos, como o Poli-Wheel, vai ficar legal se você usar um Otter Stone logo. Talvez ele não aprenda ataques, né? Porque a maioria tem essa tendência, mas é um Pokémon diferente e é interessante pra jogar com ele. Então deixa eu ver aqui, ó. Cerulha, vamos pra lá, que é lá que tem a Jinx. E eu acho que eu já posso até pegar o Guiarado se eu tivesse dinheiro, né? Depois eu vou ver quanto é que é o dinheiro pra pegar o Guiarado. Deixa eu pegar a Jinx logo aqui. Logo nessa casinha aqui. Aí fala... Ah não, velha não, é o cara. O velho. Se eu falar aqui, ó, tá olhando o Poli-Wheel pela Jinx. Eu tenho aqui um Poli-Wheel, ó. O nome é Poli-Wheel. Conectar o cabo. Essa parte é chata. Deixa eu cortar, né? Pronto. Olha aqui a Jinx. Ah, Jinx. Linda, né? Espero que ela venha sem nome, cara. Take the care of Jinx. Ela chegou sem nome, foi? Legal isso. Deixa eu ver aqui, viu? Alola. Aí é foda. Esses nomes assim não podem mudar, não. Se eu não me engano, eu tava até falando com o Raul. Parece que ele me disse que... Parece não, né? Ele me disse. Eu só não testei. Que quando você muda de... Faz uma troca ou com um treinador ou com um jogador, você não pode mudar o nome do Pokémon. Acho estranho isso, né? Meio merda. Mas enfim. Deixa eu só ver aqui, ó. Vou colocar a Lola aqui e depois vou ver quanto é que tá o Magikarp pra virar Charizard. Charizard, tá falando? Guiarados, nada a ver. Pronto. Chegando aqui, ó. Vamos ver aqui. Legion Wing evolui 17 níveis, cara. Caramba, eu não tenho esse dinheiro. Será que eu vou vender algumas coisas, hein? Deixa eu ver. Pronto. Tô aqui no mercado. Tô com um monte de item pra vender. Eu só não sei se eles valem a pena. Deixa eu ver aqui, ó. Esse nível 20 é o quê? Rage. Eu não gosto de Rage. Vamos vender essa bosta. Vamos ver o próximo aqui. Pide. Não. Will Wind também não. Não assim, né? Não quero. Thunder Wave. Thunder Wave é um ataque interessante. Eu vou... Talvez eu uso depois. Atacada Sísmica. Droga, cara. Tô espirrando muito. Dream Eater. Talvez eu até use. Teleport. Provavelmente não. Counter. Provavelmente não. Rock Slide. Certamente não. Triatac. Tá que até legalzinho, mas... Quero não. Quero não essas minhas. Quero vender. Até porque... O Pokémon, você não ganha tão dinheiro assim na vida. Aqui, ó. 20. Ganha 1000. Já dá pra comprar. Deixa eu ganhar um dinheiro extra, né? 4 também. Ah, tem uns que custam Minas, né? Esse aqui... É, não. Esse custa 1000. Esse custa 1500. Atacada Sísmica. Pô, atacada Sísmica. Sei que é um ataque legal também. Quero não. 42 é Dream Eater, se não me engano. 30 é o... É o... Atacar até pensei assim, duas vezes. Vamos ver. O Teleport. Quero não, vai. Pô, o Teleport. Pra cá. Esse daqui... Se Deus eu não lembro, hein? Quais são mesmo, cara? Tri-Ataque. É o último, né? Esse aqui é o quê? Rock Slide. Sai daí, mano. Rock Slide. É bom que eu ganhe 2000. Beleza. E mais aqui. Pera aí. Tô pensando em outro detalhe aqui. Se eu vender aqui, eu vou ficar com 11 e pouco. Deixa eu ver. Eu tenho uma coisa boa pra vender? Um Eter não dá pra vender? Super Poxa. Hurricane. Eu quero dinheiro. 2000 aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Vamos aqui. Eu vou lá pra baixo. Pra Pokémon Day Care. Pra pegar o Charizard. Que Charizard, cara? Magikarp. Pegar o Magikarp. Pronto. Vamos entrar aqui, ó. Pra pegar o Magikarp. Pra virar Guiarados. Nada a ver com Charizard. Pô, ele põe mais outro nível, filha da puta. Ah, tá. Não ficou tão caro. Certo. Eu quero, eu quero. E você tem que ter um Pokémon livre. Senão você não tem como... Como pegar. Beleza. Legion Wing foi aqui. Ele tá... Deixa eu ver... Enquanto ele falta pra upar, viu? Meu 23, cara. Cara, falta muito. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu tô com preguiça. Vou usar uma Hurricane. Beleza. Evolua, ó, filho. O nível 20 ele evolui, se eu não me engano. Então, 24 exatamente vai evoluir. Guiarados. Um Pokémon legal, tipo voador e de água. Eu até tava na dúvida. Achando que em outra geração ele tinha virado dragão. Porque ele tem uns ataques dragão. Então eu pensei, pá, foda-se. Mais pra frente ele... Os caras devem ter tocado um foda-se. Só que não. Ele é voador e de água pra sempre. Só parece que é o... Acho que é Mega Guiarados. Que parece que é Dark... Aí eu não lembro se é Dark voador ou é Dark... Água. Acho que é Dark voador. Enfim... Mais um Pokémon aqui. Na lista. Então, deixa eu voltar aqui. Usar o Fly. Vou fazer só mais uma... Peripécia. Deixa eu voltar aqui em Celadon. E... Comprar mais um item. Jebijo, você é fanático por itens. Eu vou no Pokémart e eu já volto. Olha só o que eu vim fazer. Eu vou comprar mais um cálcio. Pra colocar no Pokémon lá. Né? Loucuras à parte. Vai ficar legal. Deixa eu ver aqui onde é que tá o caramba. Eu só tô com uns itens meio louco. Meu louco. Opa, quase. Peraí, cadê o Alex? Onde é que tá aqui em cima? Quase que eu boto um Pokémon errado. Deixa eu ver só como é que ficou os atributos dele. Status. Acho que nem... É, acho que aumentou. Aumentou uma. Deixa eu sair daqui. Pronto, saí aqui da Pokémart. E pra finalizar o vídeo. Tô com 50 Pokémons. Já dá pra pegar aquele XP All. Olha só. Então, vou terminar essa parte por aqui, amizades. E até a próxima parte de Pokémon Blue. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho